E aí, tudo tranquilo? Vinícius Cardoso, Nataliza, para mais um Drops Perguntas e Respostas. Vinícius, tem como apagar um comprovante do PIX no Santander? A resposta é não, não tem como. Gente, Santander, como outros bancos, está tudo linkado ao Banco Central. A transferência PIX é realizada entre bancos, só que quem verifica todas as transações é o próprio Banco Central. Então, no momento que for validado com a tua senha, ele vai entrar na tua conta e não tem como tu tirar. Medida de segurança que o próprio Banco Central determinou para evitar fraudes e transações ilegais. Então, como o PIX é muito rápido e instantâneo, também não tem como apagar nenhuma transferência do Santander. Tu vai ter que olhar no teu estratinho e vai estar sempre aparecendo ali a transação, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. E se sim, deixa o teu like e inscreve no nosso canal, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!